Agora o bicho vai pegar, agora o Lula vai morar no Paraná Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Quem sabe meu compadre até me ajuda, quem sabe ele vem morar aqui mapapuda O Lula vai morar em Curitiba, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Ele cansou de morar no ABC, o tempo todo só queria acontecer Agora o Lula vai morar no Paraná Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba O Lula vai morar em Curitiba Deus me ajuda, quem sabe o dia vem morar aqui mapapuda Deus me ajuda, quem sabe ele vem morar aqui mapapuda Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Deus me ajuda, quem sabe ele vem morar aqui mapapuda Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba A Camila, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, o Lula vai morar em Curitiba Ele, quem sabe ele vê morar em Curitiba Não tem mais saída, e o Lula vai morar em Curitiba Agora não tem mais saída, agora o Lula vai morar em Curitiba Obrigado.